Tópico 7.5 Tratamento de Eventos e J-Button Quando desenvolvemos aplicativos com interface gráfica, precisamos programar as respostas que o sistema dará às intenções do usuário com a interface gráfica. A essa programação de comportamento do sistema, de acordo com as ações do usuário, dá-se o nome de tratamento de eventos. Então, quando acontecer do usuário fazer alguma coisa, a gente tem que tratar essa coisa que o usuário fez, vamos dizer assim. Então, o usuário, por exemplo, pode clicar num botão, pode pressionar a tecla Enter ou selecionar algo na tela. Nesse contexto, são disparados eventos correspondentes à ação do usuário e cabe ao programador definir qual procedimento a ser adotado na ocorrência de tal evento. A interface ActionListener possibilita a identificação dos eventos, permitindo assim que seja programado o comportamento do sistema ao evento. Para ilustrar a utilização da interface ActionListener para o tratamento de eventos, vamos desenvolver um exemplo. Vamos mostrar depois que exibirá uma janela com um botão e ao clicar no botão será exibida uma caixa de diálogo. Para criar o botão na janela, precisaremos utilizar a classe J-Button e dentre os métodos mais utilizados da classe J-Button estão o construtor sem parâmetros, um construtor com um texto, que seria o texto do botão, um construtor com texto e uma imagem, se eu quisesse colocar uma imagem no botão. Eu posso pegar o texto do botão, eu posso modificar o texto do botão com set label, eu posso deixar o botão habilitado ou não, em alguns contextos eu posso querer não deixar o botão habilitado. Por exemplo, quando eu acabo de buscar dados do banco e tem um botão de salvar, o botão de salvar, quando você acaba de buscar dados do banco, não tem tanto sentido, ele só tem sentido a partir do momento que ocorre uma alteração. Então, nesse caso, eu poderia, numa situação como essa, colocar o enable false. Set horizontal text position, ele define o alinhamento horizontal do texto, que pode ser left or right. Set vertical text position, define o alinhamento vertical, se é top ou bottom. O set miniamônic, que define um atalho, combinação de teclas para acionar o botão. É muito comum que a gente tenha combinações de teclas para acionar um determinado botão. E set tooltip text, para colocar uma mensagem de ajuda no botão. Então, quando você passa o mouse no seu botão, aparece essa mensagem. Bem, aqui está o exemplo, o nosso exemplo aí, eu vou discuti-lo no NetBeans, na sequência. Então, vamos para o NetBeans aqui, eu vou fechar a minha imagem, vou abrir aqui o NetBeans. Esse é o exemplo que a gente está tratando lá. Vamos rodá-lo para ver o que esse programa faz. Então, foi gerada uma janelinha para mim, com um botão, mensagem, quando eu passo o mouse sobre ele, aparece uma dica, um tooltip, e quando eu clico sobre ele, quando eu clico sobre ele, aparece uma caixa de diálogo. Bem, vamos entender o código que gera essa janela aí para a gente. Como toda janela, o nosso aplicativo aqui, ele é herda de JFrame. Então, para nós termos essa janela, a classe usa JButton, herda de JFrame. Só que para dar esse comportamento aqui do botão, a gente implement, a gente tem que colocar isso aqui, implement action list. Só que quando eu coloco implement action list, eu sou obrigado a implementar um método. Eu sou obrigado a implementar um método actionPerformAid. Eu sou obrigado a implementar esse método aqui. Daqui a pouquinho a gente olha sobre ele. Então, quando eu coloco implement action list, eu sou obrigado a implementar esse método aqui. Bem, vamos ver o main, o ponto de partida do nosso programa. Na primeira linha, ele cria a janela. Depois, ele tira a borda padrão Windows, coloca a borda padrão Java. Quando o usuário clica no x, ele fecha a aplicação e torna a janela visível. A gente já discutiu esse main em vídeos anteriores. Vou fechar aqui de novo. Bem, vamos ver então o construtor. Eu defini aqui um botão, esse botão aqui, esse jbuttonB1. Só que eu tenho que criar o objeto, aqui é só o atributo. No construtor, a primeira coisa que a gente fez foi criar esse botão. Então, new jbuttonMensagem. Ele está criando o botão. Depois, setHorizontalTextPosition. Ele está fazendo alinhamento à direita. Alinhamento horizontal. Depois, setBackground. Então, aqui ele está colocando a cor de fundo do botão, esse verde aqui. setForeground, a cor da letra. Colocou preto. SetFont. Ele definiu que a cor do texto é seis scripts e negrito de tamanho 20. O botão está Enable, tanto que eu consigo clicar sobre ele. quando eu passo o mouse, ele escreve clique aqui para ver a mensagem. É esse ToTipText. Se eu clicar em Alt mais B, é equivalente ao clique do botão. VK indica Alt e o que eu colocar aqui na sequência é uma das teclas. Se eu fizer assim, eu tenho vários VKs ali. E depois, eu tenho que associar a janela ao botão. Como assim? Eu tenho que avisar para a janela que quando o botão for clicado, ela deve ouvir. Eu faço isso através dessa linha aqui. Então, essa linha cria a ligação entre o botão e a janela no tratamento de eventos. Na sequência, eu uso métodos que a gente já usou em exemplos anteriores. Coloca o título da janela, define o tamanho, localização, aqui a cor de fundo. Aqui aparece um padrão de layout novo. A gente viu em exemplos anteriores o padrão de layout grid. O grid divide a janela como se fosse uma tabela, uma matriz. O flow trabalha diferente. Ele vai tentando colocar os objetos em uma linha e quando não cabe mais, ele põe na linha seguinte. Ele é um padrão de layout bem simples. E ele tenta ir colocando os objetos dentro da janela em linhas. Quando não cabe, ele coloca na linha de baixo. Notar que a gente não está definindo o tamanho do botão e tal, mas ele tem um tamanho padrão. se eu aumentasse esse tamanho, esse tipo de coisa seria levado em conta no flow. Ou seja, eu vou tentando colocar os objetos nas linhas. Quando não cabe mais, ele coloca na linha seguinte. E aí, na sequência, a gente só colocou o botão na janela. Esse código é necessário para que visualmente a gente veja o botão na janela. Bem, vamos agora entender aquele evento ActionPerformMedia. Esse método ActionPerformMedia é acionado quando eu clico no botão. Como é que ele funciona? Ele tem um ActionEvent e esse ActionEvent tem um método chamado GetSource. Ele me dá o objeto que foi clicado. Isso aqui só funciona porque eu fiz essa associação aqui antes. Aqui, Aqui. B1.addactionList. Então, quando eu clicar no B1, ele vai cair aqui, vai entrar e vai exibir essa MessageDialog passando no como parâmetro, olha só. A mensagem, o título do botão clicado e o ícone de informação. Eu poderia ter colocado outros botões na tela, né? e aí colocado tratamentos para cada um desses eventos aqui dentro, né? Então, no ActionPerformEd, eu ia tratar os diversos cliques de botões que poderiam acontecer nessa tela aqui. Tá certo? Bem, vamos fazer algumas pequenas alterações no botão aqui para que a gente possa ver algumas mudanças, né? eu poderia trocar aqui para Red, poderia trocar aqui, por exemplo, para Italic, poderia aumentar o tamanho da letra para 22, aqui vai fazer muita diferença, né? Eu poderia trocar para A, né? Poderia trocar a cor aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, a cor atual. Vamos rodar para a gente ver como é que está ficando, depois eu troco a cor, ó. Agora, ó, a cor da fonte ficou vermelha. Ó lá, o texto em itálico, tamanho 22, ó. Tá, vamos mudar a cor de fundo do botão aí, ó. Eu poderia pôr 180 aqui e 100 aqui. Vamos ver o efeito. Tava meio verde, ó. Vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Vamos ver lá. Ó lá, ficou meio roxo, né? Bem, gente, sobre o Jbutton, era isso que a gente tinha para apresentar, né? Aqui em cima tem um monte de importações. Notar que a gente sempre pode substituir, ó, essas três aqui, eu poderia substituir por só isso aqui, ó. Coloco asterisco aqui. Eu não precisaria dessas duas. Eu poderia colocar o asterisco aqui, ó. Aquele padrão que a gente viu no início da... desse capítulo de Java Swing, ó. Você coloca essas três linhas, ó. E eu não preciso fazer uma série de importações porque elas importam todas as classes para mim. Ok? Então, sobre tratamento de eventos e a classe Jbutton, era isso que a gente tinha para tratar. Muito obrigado. Obrigado. Qual é? É isso que eu quero de computational.